Está muita? Ok, vamos começar, sobretudo em respeito aos que são pontuais, que já levamos 15 minutos de atraso. Bem-vindos a todos. O som está bom? Toda a gente está a ouvir? Vou manter os óculos, senão não leio nada. Bem-vindos ao 23º Festival do Clube de Criativos de Portugal. Primeiro tenho que dizer que é uma alegria enorme voltar a ver a gente na sala. Ainda somos poucos, mas já é símbolo de alguma coisa aqui. Eu acho que muitos de nós já nos esquecemos que vivemos uma pandemia durante o ano e mais e já estamos a conseguir voltar a alguma normalidade, mas isto é fundamental. E os últimos dias em que temos estado aqui em votações neste espaço têm sido a prova de como não é a mesma coisa e felizmente estamos a poder voltar a ser gente que é um bocadinho mais do que sermos máquinas em casa a trabalhar ligados a um ecrã. Nós começamos hoje oficialmente este festival. Como sabem, todos os anos temos um tema. Este ano nós escolhemos um tema que não é em português e foi polémica entre nós por causa disso, mas acho que se justifica. O tema é Transformers. Parecemos que era uma boa imagem para representar algo que foi muito especial para muita gente, que foi aquilo que nós vivemos no ano e maio, em que de repente houve uma mudança tremenda em tudo nas nossas vidas, na forma de trabalhar, na forma de nos relacionarmos, na forma de ir à escola, em tudo. Mas que, na verdade, para nós, enquanto profissão, não é assim tão novo, porque todos nós estamos habituados há muitos anos a viver diariamente com mudanças muito rápidas de paradigma, disciplina, de mercado, de contexto, nas agências, na forma de trabalhar. Mas também sabemos que o essencial mantém-se, que é conseguir chegar às pessoas e conseguir ter ideias que gerem valor e conseguir fazê-las de uma boa forma. E nós achámos que este festival devia ter este tema, ser uma reflexão sobre, de facto, a importância de sermos ágeis na adaptação e de aceitarmos que a mudança é algo que faz parte. Agora estamos à beira de conseguir ultrapassar uma pandemia, que foi algo que nunca se tinha vivido na nossa geração. Outra grande mudança virá a seguir e, pronto, e acho que estamos todos bastante conscientes de que estamos aqui, se não nos acontecer nada de mal, para fazer face às mudanças que virão e para juntos conseguirem encontrar soluções. E este festival é muito sobre isso e as disciplinas que representamos, publicidade e design, numa forma muito ampla, são muito sobre isso também, em duas áreas que, para nós, direcção de CCP e cruzam muito economia e cultura e é aí que nos gostamos de posicionar e este festival é uma homenagem a isso que nós fazemos todos os dias e do qual nos orgulhamos muito. Temos que começar por agradecer, há sempre agradecimentos, o primeiro agradecimento de todos à ETIC e na figura da Manuela Carlos, diretora da escola, que está aqui e que nos vai dizer umas palavras. Há muitos anos que a ETIC nos acolhe aqui, nesta casa que é deles, mas que para nós já é nossa, desculpa-o à vontade. Agradecemos muito podermos contar com vocês, vocês próprios também são um centro de criatividade e gostávamos de ouvir umas palavras da Manuela Carlos e o convido agora a vir ao palco. Dificultar as coisas, quando elas são simples. Olá, boa tarde a todos. É um prazer, uma vez mais, estar aqui com esta iniciativa do Festival do Clube dos Criativos. Como a Suzana teve a oportunidade de dizer, este festival realiza-se aqui na ETIC já há alguns anos e para nós é importantíssimo ter os criativos connosco numa escola que tem por base do seu ensino áreas da criatividade. É um momento muito importante. Este ano o timing, digamos assim, foi diferente dos outros anos. Normalmente o festival realizava-se em maio. Tínhamos alunos. Este ano não os temos ainda. Vamos só inaugurar o nosso ano no dia 1 de outubro. Mas, de qualquer das formas, é um grande prazer. Esta casa está sempre aberta para além de uma relação institucional, uma relação de amizade com as pessoas que, como também a Suzana disse, o fator pessoal, o fator pessoa, é aquilo que mais nos caracteriza e é aquilo que nós acarinhamos e defendemos. Suzana, Clube dos Criativos, esta casa é sempre vossa. E para todos que aqui estão, também. Uma casa aberta. Muito obrigada. Obrigada, Manuela. Nós vamos continuar pelos agradecimentos. Vamos ser relativamente rápidos. Optámos aqui por uma versão abreviada dos agradecimentos em que podemos ver todas as marcas parceiras, media partners que nos apoiam. Temos que destacar a Câmara Municipal de Lisboa pelo apoio e pela co-organização do Festival e a Junta da Defensão Vicente, que nos dá casa e que dá sede ao clube durante o ano inteiro. E muito obrigada a todos os sponsors das várias categorias do Festival, todos os media sponsors que nos ajudam a divulgar e a todas as entidades e empresas que apoiam o Festival das diferentes maneiras. O Festival começou na terça-feira, dia 21, com votações presenciais aqui na ETIC. Os vários grupos de júri encontraram-se e começaram os trabalhos. Duraram dois dias, mais um, que foi hoje, em que estivemos a votar o grande prémio. Ontem já aconteceu primeiro um webinar gratuito, ainda dentro da sequência que temos feito, Design Systems Tratados por Tu. Desta vez o Ruben Ferreira Duarte convidou o Marco Cardoso à Adidas. E para saberem tudo o que vai acontecer, podem descarregar a app do Festival, têm a programação completa. Hoje estamos aqui reunidos, aqui e as pessoas que nos estão a ver em casa, para vermos três presidentes ao palco. Nós tivemos seis super presidentes a presidir às categorias do Festival e não os queríamos deixar ir embora sem os ouvir um bocadinho. São figuras absolutamente incontornáveis nas diferentes áreas, mercados, disciplinas onde trabalham e nós gostamos muito de os ter connosco e que vamos querer ouvi-los e a noite de hoje vai ser sobre isso. Amanhã, dia 24, aqui também na ETI, que vai acontecer o Ilustre 33, mais uma vez. E desta vez, pela segunda vez, vamos fazer um hackathon, vamos ter aqui pessoas ao vivo a ilustrar. Desta vez vamos ter 33 ilustradores escolhidos pelo Jorge Silva, da Silva Designers, que mais uma vez é o curador da iniciativa. E desta vez há uma diferença. Ele convidou 33 ilustradores que são finalistas de escolas de ilustração do país inteiro. Portanto, é completamente sangue novo, nomes desconhecidos e eles vão estar aqui a ilustrar ao vivo o tema do Festival, com o patrocínio da EDP e vão ser as obras que vão sair desse evento amanhã, que é público e que as pessoas podem vir assistir à ilustração ao vivo. É daí que vão sair as 33 obras que nós depois vamos pôr naquilo que é a exposição da Ilustre 33 deste ano. Muito rapidamente, na próxima semana, vamos ter um novo formato também. chamámos-lhe Trabalho e Conhaque, vão ser 4 conversas informais com o máximo de 40 pessoas sobre 4 temas diferentes que nós pensamos que são importantes e atuais na nossa atividade. Vão acontecer no espaço de House of Open Dreams, em Belém. Nós já não temos muitos lugares, mas ainda temos algumas vagas para todas as noites. Através da app vocês podem inscrever-se e comprar o bilhete. Na verdade, comprando o bilhete para a Tertúlia, dá-vos o direito de participar na Tertúlia, portanto, conversar sobre o tema daquela noite, ouvir e falar. E depois também ter um jantar, isso está incluído no bilhete, um jantar servido por um chefe emergente. Vão ser dois chefes emergentes, um homem e uma mulher, a cozinhar nas 4 noites. Achamos que vai valer a pena e convidamos mesmo a fazer parte. E é daquelas coisas que, se não houver gente para conversar, o formato não faz sentido. Portanto, é mesmo importante contar com a presença de todos. Os 4 temas que nós escolhemos para conversar, o da primeira noite e a segunda, é como internacionalizar o nosso trabalho. É muito importante ouvir quem tem coisas a dizer sobre isto, mas também quem tem inquietudes e que gostava, mas não sabe como. Esta noite vai ser sobre isso. A segunda noite vai ser como atrair e reter talento. Neste momento, o mercado está muito fragmentado. Há criativos em todas as entidades, há criativos em que ia trabalhar para o mundo inteiro. Há pessoas que se foram embora, há pessoas que querem vir para cá. Então, como é que o nosso mercado consegue atrair e reter talento, hoje em dia, dentro da criatividade? No dia a seguir, na quarta, neste mundo pós-pandemia, como é que se organiza estas novas equipas híbridas? Funciona? Como é que vai funcionar? Onde é que fica a cultura da empresa? Mais uma vez, temos mais perguntas do que respostas, mas vamos querer saber como é que diferentes pessoas estão a fazer e o que é que tem de bom e o que é que tem de mal. E, por fim, temos um tema para quinta-feira, o último da noite, que é Mulheres da Criatividade, aquele grande tema por resolver. Ainda somos poucas, ou há muitas. Porquê é que não sobem? Porquê é que se ficam só pelos lugares de entrada? Porquê é que são sempre só accounts ou estão nas agências de mídia ou são designers e há tão poucas diretores criativas e tão poucas CEOs? Vamos querer conversar sobre isso, ouvir algumas mulheres que decidiram fazer esse percurso e que ocupam esses lugares de liderança, mas também queremos ver, ouvir outras, porquê é que não querem ou porquê é que não conseguem, quais são os obstáculos. É uma ladies night, mas qualquer homem que se queira juntar, nós gostávamos muito de ver homens também, porque isto não é um assunto, é sobretudo um assunto que não é só o nosso, acho que é de todos. Isto são os jantares e as tertúlias. Depois a gala, este ano mais uma vez uma novidade, não vai ser nem física, nem digital, vai ser híbrida. Nós vamos ter, já conseguimos fazer alguns eventos físicos, vamos querer fazer uma pequena festa com o clube e com os premiados, mas temos uma limitação de capacidade. Obviamente que se soubéssemos o que sabemos hoje, se calhar já podíamos estar aqui 800 pessoas como é costume, mas nós tivemos que planear isto com algumas semanas de antecedência, não quisemos arriscar, portanto o formato vai ser híbrido. Vai ser transmitida em direto no site do clube no dia 1 de outubro, desde os estúdios da Main Vision e vai ser transmitida a partir das 5 da tarde. Sem mais demoras, vamos começar o motivo pelo qual estamos juntos aqui, que são os presentes ao palco, por isso eu vou chamar, infelizmente por Zoom, a nossa primeira convidada, a Luciana Carni, ela é Executive Creative Director da AQPA em Portland, nos Estados Unidos e ela foi a Presidenta da Categoria de Publicidade este ano no Festival. Lu, não sei se já estás aí ligada, tá, vamos ouvir a Lu, eu vou. Olá, consegue me ouvir bem? Lu, não sei se já estás ligada. Boa noite, primeiro eu queria dizer muito, muito obrigada à Suzane e ao clube, eu fiquei muito honrada quando eu recebi esse convite, não esperava. Enfim, eu tenho um respeito enorme aqui para o mercado português, eu passei nove anos trabalhando aí, fui embora com uma dor imensa no coração, enfim, fico muito, muito feliz de voltar e encontrar as pessoas. Infelizmente, quando eu recebi esse convite, eu ainda estava trabalhando em Tóquio, eu sabia que eu poderia ir, e nesse meio do caminho entre o convite e o festival, acabei a fazer esse convite, muitos anos de trabalho, e vim para os Estados Unidos, e nesse meio do caminho... Luciana, desculpa, tenho que te pedir, nós estamos a ouvir a tua voz com muito feedback. É o streaming ligado, o que é que isso quer dizer? Está a ver a emissão. Ah, desliga a emissão, ou então desliga o som da emissão, eu acho que tu tens a transmissão do streaming ligada e nós estamos a ouvir, temos o seu ouvir em duplicado. Agora não estamos a ouvir tudo. Agora não estamos a ouvir ainda. Agora não estamos a ouvir tudo. Agora não estamos a ouvir ainda. Agora não estamos a ouvir tudo. Agora não estamos a ouvir ainda. Pode ligar o som do Zoom. Sim, eu liguei o som. Agora já está a ouvir, vai. Está ótimo. Está melhor? Pode ligar o som do Zoom. Sim, eu liguei o som. Agora já está a ouvir. Conseguem? Ok, se não. Desculpa. Bom, vou voltar só para dizer novamente um obrigado. Conseguem? Ok, se não. Desculpa, bom, vou voltar só para dizer novamente um obrigado. Só me avisem. Suzana, está ok? O som? Não. Desculpa, está bom. Não. Vou voltar só para dizer novamente um obrigado. Só me avisem. Suzana, está ok? O som? Não. Desculpa, está bom. Pode experimentar por os headphones para ver se funciona. Só me avisem. Suzana, está ok? O som? Não. E tens que desligar o YouTube. Eu acho que tens mesmo que se ligar no YouTube. Para ver se funciona. E tens que desligar o YouTube. Eu acho que tens mesmo que se ligar no YouTube. Para ver se funciona. Só me avisem. Suzana, está ok? O som? Não. E tens que desligar o YouTube. Eu acho que tens mesmo que se ligar no YouTube. Para ver se funciona. E agora? Melhora? Quer tentar com o Augusto antes? Vamos ver se sou só eu. Quer tentar com o Augusto antes? Eu não estou com... Quer tentar com o Augusto antes? Não, conseguem estar com... Eu não estou ouvindo o eco, nem nada. Quer tentar com o Augusto antes? Não, conseguem estar com... Eu não estou ouvindo o eco, nem nada. Quer tentar com o Augusto antes? Não, conseguem estar com... Eu não estou ouvindo o eco, nem nada. Quer tentar com o Augusto antes? Não, conseguem estar com... Eu não estou com... Vou comentar o próximo convidado. Vamos tentar resolver. E já voltamos a ti, pode ser? Pronto, isto todos os anos é uma novidade. Então, já vamos voltar à Lu. Se calhar vamos passar para o nosso próximo convidado. Eu vou chamar o Pedro Pires ao palco. Ele é o CEO e o CCO da Solidogma. E este ano foi presidente de júri da categoria Design no Festival do CCP. Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Trouxe uma cábula. Eu tenho aí uma apresentação. Acima de tudo, queria antes de mais dizer que estou muito feliz novamente por estarmos todos juntos. Somos poucos, mas acho que isto é simbólico. E espero que todos aqueles que nos estejam a ver nos vários sítios onde nos podem ver compreendam que este é um momento muito importante para o CCP. Depois de um ano e meio, quase dois anos de presença física, de vivência daquilo que é o festival, acho que começamos agora novamente a ter este bocadinho. Ah, já cá estão. Pronto, escuso de continuar a falar de outras coisas. Mas, obviamente, para quem vive o clube isto é muito importante e, portanto, acho que temos que honrar e dignificar a ocasião. Eu não venho a falar de mim, nem do tema, nem de publicidade, nem de design, nem nada dessas coisas. A minha mensagem é só esta. Em 1505, Claude Garamont tornou-se na primeira pessoa a desenhar letras por profissão e a lançar a transformação que mais tarde se viria a dar origem ao design gráfico. Em 1796 é editado, posto na mente, o livro Jacques, o Fatalista, de Diderot, que contribuiu juntamente com o resto da sua obra para transformar o alcance popular da filosofia e provoca aquilo que se conhece hoje como filosofia anarquista, o nascimento da filosofia anarquista. Em 1895, o escritor Oscar Wilde é preso por indecência e condenado a dois anos de trabalhos forçados. Morreu três anos depois, em França. A coragem de ter assumido o julgamento, em vez de fugir, obrigou a sociedade a assumir a questão da homossexualidade e transformou a forma como discutíamos a estética e marcou em definitiva a nossa entrada na modernidade. Foi a primeira celebridade mundial. Em 1915, a Almada Negreiros publica o Manifesto Antidantas e em 1917 sai o único número da Portugal Futurista, com conteúdos de Santa Rita, Amadeus Sousa Cardoso, Apoliner, Mário Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Rô Leal, Álvaro de Campos, transformando uma Lisboa rural e com pouca produção intelectual numa capital com ligação ao mundo. Em 1935, George Gershwin estreava na Broadway Porgy and Bess, com um elenco totalmente composto por negros e transforma para sempre o conceito de ópera. Em 1946, Boris Vian escreve A Espuma dos Dias e Irei Cuspiro-vos nos Túmulos e Outono em Pequim e transformou para sempre a relação entre literatura, jazz e estética, com reflexo até aos dias de hoje nas obras de Michel Gondry, Spike Jonze e Wes Anderson, entre outros. A mim, transformou uma forma como eu olhava para a literatura. Em 1947, Mário Cesarini e o Grupo da Pastelaria Mexicana criam o Grupo Surrealista de Lisboa, transformando com reflexos, até hoje, o entendimento daquilo que é a contemporaneidade em Portugal. Em 1952, no discurso sobre a reabilitação real do quotidiano, ele dizia Afinal, o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante. Ele há tanta maneira de compor uma estante. Afinal, o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz? E amanhã há bola antes de haver cinema, Madame Blanche e Parola. Que afinal, o que importa não é ver gente com fome, porque assim como assim ainda há muita gente que come. Que afinal, o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente Gerente, este leite está azedo. Que afinal, o que importa é pôr ao alto a gola do peludo à saída da pastelaria e lá fora, ah lá fora, rir de tudo. No riso admirável de quem sabe e gosta, ter lavados e muitos dentes brancos à amostra. Desculpem, eu fui esquecendo de... Então, desculpem. Estava aqui, no Cesarini. Em 1955... Há aqui qualquer problema com a apresentação? Desculpem. Alô? Ei, people. Não está a funcionar. Eu estou. Bom, eu vou seguir. Os nomes que não aparecerem, paciência. Em 1955, Glenn Gold edita as Goldberg Variations e, entre outras inovações, entoam murmúrios sobre a obra de Bach, transformando para sempre a forma como interpretamos a música clássica. Em 1959, Miles Davis editava o Kind of Blue com um som que ele definiu como uma voz agradável, sem muito trémulo e sem muitas linhas de baixo e transformou o jazz para sempre. Em 1959, Sebastião Rodrigues, serrareiro mecânico de profissão, iniciou a direção da revista Almanac e marcou a entrada na contemporaneidade das artes gráficas em Portugal e transformou o design português. Em 1973, Roland Barthes edita o prazer do texto e transforma para sempre as amarras estruturais com que analisamos as narrativas e abre sentido para o prazer livre da palavra. Isto depois de ter tornado a reflexão semiótica a matéria-prima da interpretação da sociedade contemporânea. Em 1977, Sofia de Melo Briner Anderson escrevia acerca de um Portugal transformado. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livre habitamos a substância do tempo. Em 1990, morre, aos 31 anos, em Nova Iorque, Keith Haring, que durante a década anterior revoluciona o sentido da arte pública, transformando para sempre a perspectiva particular do valor artístico do grafite. Em 7 de março de 2017, Kristen Visbal inaugura, no Distrito Financeiro de Manhattan, em frente ao Charging Bull, uma peça chamada Fearless Girl. Numa só obra, transforma o valor da masculinidade tóxica associada à alta finança, o conceito do que é uma campanha publicitária e catalisa o zeitgeist com a visibilidade ao female empowerment. Em abril de 2017, Kendrick Lamar lançou um dam, que se deveria tornar o primeiro Pulitzer da história da música popular. Mas a verdadeira transformação da forma como se olha o hip-hop decorreu em 2012, com o álbum Good Kid, Mad City, em que ele previa a importância do seu próprio impacto. Eu disse, quando as luzes fecham, e é meu turno para se arrumar, minha principal preocupação, promete que você vai cantar sobre mim, promete que você vai cantar sobre mim, cantar sobre mim, eu moro de fome. Obrigado. Obrigada, Pepe. Se cá, muita gente vai querer perguntar e saber coisas. No final, nós temos aqui umas cadeiras para a gente sentar e podermos conversar um bocadinho, se quiserem. Eu vou convidar agora a Cláudia, a Cláudia Cristóvão. Ela é a Head of Brand Studio na APAC, na Google, e ela foi Presidente, em Tóquio, aliás, desculpem, e ela foi Presidente do Júri de Digital and Social no Festival deste ano. Cláudia, ao palco. Obrigada. Obrigada, Pedro, porque eu estava a me apetecer ir a seguir ao Cesarine e à Sofie de Melbrainer, portanto, isto vai ajudar-me, sem dúvida. A Susana convidou-me para falar um bocadinho sobre Transformers e transformação e, se calhar, da perspectiva daquilo que me foi acontecendo a mim, em termos de transformação durante o meu percurso de criativa. E aquilo que eu estava a pensar, em primeiro lugar, é que é difícil falar de transformação quando se está dentro dela, que é aquilo que me parece que está a acontecer agora. Há uma transformação grande a acontecer, mas não sei se temos uma noção de antes e depois, que normalmente são os momentos mais fáceis de falar, não é? Estamos em mudança, ou já a vimos. Falar de transformação quando estamos no meio faz-me lembrar uma série do David Attenberg, em que ele fala de como as crisálidas acontecem. E isto é pouco sabido, ou pelo menos eu não sabia, mas quando a lagarta entra no casulo, antes de se tornarem crisálida, liquidifica. E então há ali uma parte em que os ingleses dizem que está in the soup. E eu sinto que nós agora estamos um bocadinho in the soup, sinto-me decididamente na sopa, ainda não transformada pelo momento que está a acontecer. E sinto que isso está a acontecer com muitos criativos também. Portanto, eu pensei em falar um bocadinho sobre este momento, que é estar in the soup, e o que é que pode acontecer a seguir. E isto pode ser uma pista de uma das coisas que pode acontecer a seguir. E a história da liquidificação, para mim é engraçada, porque nesse estado de liquidez há muita fluidez e as coisas mudam, não é? E essa é sempre a pista de passarmos de algo para outro algo. O programa que está atrás de mim chama-se Rare with Google, é um programa da minha equipa, é uma de muitas coisas que nós fazemos. E é o programa global do Google para diversidade e integração na comunidade criativa mundial. E é um programa feito para pessoas que se sentem in the soup, ou ligeiramente fora do mainstream, ou ligeiramente ao contrário do grão, que querem fazer uma carreira criativa, mas não veem exatamente como. Ou como começar, ou como crescer nela, ou como ajudar outros a começar e a ter esses perfis. E esse estado de fluidez, e aquilo que aprendemos com este programa, tem a ver com uma ideia engraçada, que é, muitas vezes, o início de uma transformação é a ideia de ser diferente, que não é necessariamente uma ideia positiva, às vezes é uma ideia que se paga um preço muito elevado. Mas o ponto dessa transformação é ser raro. E a raridade é algo muito precioso, e algo que é um valor. Portanto, de diferente para raro, é a transformação que nós costumamos pensar e ajudar a fazer. E esse raro é o valor que a nossa indústria precisa, cada vez mais, de ter talento único, diverso, obviamente, mas se calhar também um pouco fluido, em que aquilo que é necessário hoje já não vai ser necessário da mesma maneira amanhã e continuamos sempre a mudar. Como a Susana estava a dizer, a seguir à pandemia, infelizmente haverá outra coisa qualquer, esperamos que não seja negativa, potencialmente uma coisa melhor. Este processo é difícil, e não é um processo que se comece normalmente voluntariamente, não é difícil que queremos nos transformar voluntariamente, porque lá está, não é uma coisa necessariamente fácil. Na minha carreira, aquilo que aconteceu foi que mudanças de país, de mercado e de disciplina providenciaram essas transformações. E isso foi algo que eu fiz voluntariamente. Não é necessariamente assim, mas essa possibilidade está lá. E todos nós, como criativos, temos a oportunidade de nos reinventar. Quando o preço é a transformação, o valor é a reinvenção. E isso é uma redefinição e o encontrar novas palavras para descrevermos aquilo que fazemos e para falarmos daquilo que queremos fazer. Neste momento, aquilo que eu estou a fazer no Google, em Tóquio, neste caso, mas para toda a Ásia, é tentar criar uma equipa inclassificável, com trabalho indefinível, que é o pesadelo de todos os festivais. E, sendo que isto não é possível todos os dias, porque muitas vezes o trabalho é um site, ou é um póster, ou é uma coisa qualquer, o site a que se chega quando se tentou não fazer um site é muito diferente do site que se faz quando era isso que se começou a fazer. Igual para a proposta, igual para tudo o resto. Portanto, essa é a disciplina de transformação que eu estou a tentar fazer. Para quem estiver interessado, shameless plug, por favor, vejam Rare with Google. Faz sentido em qualquer momento da carreira de qualquer criativo e dá uma sensação que há muita gente aqui que pode beneficiar de uma network global, parceira com o D&AD, parceira com o Khan, que pode oferecer pistas para a nossa próxima transformação. E por isso saímos da sopa. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Vamos recuperar, vamos tentar recuperar a ligação com a Luciana. Acho que o problema já está resolvido. Será? Conseguem eu ir? Então, agora sim, vamos ouvir a Luciana Caimini, Executive Creative Director da EQK em Portland, nos Estados Unidos. Ela foi Presidenta da categoria de publicidade este ano no Festival do CCP. Bom, provavelmente vocês não ouviram antes, só para repetir aqui, muito obrigada a Suzane ao clube. Eu fiquei muito, muito honrada com esse convite. Eu passei nove anos no mercado português, eu me considero um pouco portuguesa, às vezes acho que Portugal ainda é mais minha casa do que o Brasil. Enfim, tenho um carinho, um amor enorme, um respeito gigante por esse mercado. Infelizmente, não pude viajar por restrições, enfim, como todos sabem, estamos em tempos difíceis, mas, enfim, muito feliz de estar com vocês. Bovo, tenho uma apresentação. Alguém tem que me deixar aqui fazer um share no screen. Ok, obrigada. Conseguem ver? Sim? Sim. Ok. Bom, e assim, também? Sim, está tudo ok, estamos a ver mais. Ótimo. Então, muito bem, eu queria aqui falar de um tema do Transformers, se a gente está falando sobre transformação e adaptabilidade, tem para todo mundo que trabalha nesse mercado, principalmente, nem precisa trabalhar há muitos anos, mas, enfim, eu trabalho há 25 anos nesse mercado e quando você olha para trás e pensa, tudo que se transformou, tudo que mudou, parece que é quase uma nova indústria. E tem algo que eu queria tirar um pouco o foco de tentar fazer uma previsão de como as coisas vão ser no futuro e tentar olhar para o profissional, para a pessoa, né? Essa pessoa que tem que estar constantemente acolhendo as mudanças e tentando se adaptar a elas. E se a gente for pensar que comportamento, além das habilidades técnicas, tem umas certas habilidades emocionais e comportamentais que nos ajudam a superar e acolher a mudança, com mais paz, com mais tranquilidade, sabendo que não é só a habilidade técnica que é óbvio que ela precisa existir, a nossa indústria vai se transformando, a gente precisa aprender novas coisas, a gente precisa aprender mais sobre os novos meios, a gente precisa aprender olhando lá para trás, quando teve a transformação digital. Enfim, tem muita gente que no meio de toda essa transformação acaba ficando pelo caminho, né? E às vezes não é por falta da habilidade técnica, mas às vezes é por falta de uma certa facilidade de ir levando com as mudanças, né? Eu acho que isso é muito, muito comum. Então, eu queria falar um pouco sobre soft skills, porque em tempos de mudanças, enfim, que vão acontecer e agora a gente está vivendo um tão marcante, soft skills é mais importante do que nunca. E de uns tempos para cá, depois de alguns anos para cá, começou a se falar mais e mais. Hoje em dia, você até tem cursos em universidades, enfim, focados em soft skills e muita gente fala sobre isso de um jeito, ah, mas isso é uma coisa que você nasce com ela, tem a ver com a sua personalidade. Sim e não. Tem muita coisa de soft skills que é algo que vem naturalmente com a sua personalidade, né? Que você tem ali uma inteligência emocional, um jeito de se comportar, um jeito de entender certos, enfim, pode ser conflitos ou desafios que se propõem e que é muito natural que às vezes você tem isso na sua vida e você aplica na sua vida profissional sem pensar. mas tem uma série de soft skills que você pode aprender, né? E que você pode perceber, poxa, eu não sou tão bom aqui, eu tenho como aprender isso. Então, um pouco o que eu faço aqui é um convite a uma análise, eu faço um pouco comigo essa análise, foi até interessante montar essa apresentação porque eu realmente parei para pensar e é um pouco esse convite que eu quero propor para as pessoas. Então, vamos lá. Então, quando você pensa no COVID, tudo isso que a gente tem vivido, que todo mundo achou que ia ser um período que, enfim, nessa altura as coisas já estariam normais, enfim, isso propôs uma série de mudanças e aqui a gente não está falando claramente de habilidade técnica, não é só uma transformação na nossa indústria no sentido, ok, a gente tem que se preparar com profissionais e aprender certas coisas, não. aqui toda essa alteração que a gente começou a viver de trabalhar de casa, enfim, de conduzir reuniões assim como a gente está fazendo agora, como que a gente se conecta, continua conectado com o time, se cada um está trabalhando em um lugar, como que a gente se aproxima dos clientes, como a gente dá feedback, porque antes o feedback também era uma coisa que às vezes acontecia naturalmente dentro dos escritórios, a gente estava ali no dia a dia, conversava com uma pessoa, hoje em dia não, você tem que marcar uma reunião, você tem que ligar aquela pessoa que tem que estar disponível, enfim, uma série de coisas que, de novo, não tem a ver com habilidade técnica, tem a ver muito com o jeito do soft skill que você emprega tudo isso que você está aprendendo, e que você já tem naturalmente também, e como você vai lidar com isso. Então, aqui eu acho que é tão interessante nesse período olhar quais são as pessoas que conseguem fazer isso melhor, se você for pensar alguém que não consegue, por exemplo, delegar, num momento como esse está passando um problema gigante, apesar de todas as transformações, para essa pessoa é muito mais difícil esse período de trabalhar à distância. Então, são uma série de coisas que a gente precisa de repente aprender, e é um bom momento para fazer uma avaliação e pensar, poxa, talvez eu tenho que ser melhor nisso, então eu fui dar uma olhada quais são os soft skills que são muito importantes que se falaram obviamente no começo desse ano que eram muito importantes para essa transformação. Então, é muito conectado com o momento que a gente está passando, se você for pensar, escrutativa, o que é escrutativa? É você tentar entender para além das palavras, para além daquilo que está sendo dito. Então, isso é um soft skill fundamental se você tem uma reunião, por exemplo, principalmente assim, no Zoom, onde as pessoas geralmente não ficam, não tem aquele small talk, nem no começo, nem no final, tem aquela reunião as pessoas desligam e você tentar entender ali, naquela conversa, aquela pessoa está ansiosa, aquela pessoa está motivada com o trabalho, não está, aquela pessoa está se sentindo isolada, é uma série de coisas que são, tem uma inteligência ali para além daquilo que está sendo dito, tentar perceber, isso é o quê? Isso vai ajudar na dinâmica do time, a ser um melhor líder, uma série de coisas que, poxa, será que a gente não tem que aprender a escutar um pouco mais do que está sendo dito? Mais do que nunca, né? Adaptação, é super claro porque que isso virou um soft skill tão fundamental no momento de transformação, né? Tão gigantesco. Comunicação, óbvio, né? Aqui tem muito, uma parte assim, como líder, eu tenho pensado muito o que é comunicar demais e o que que é o comunicar pouco, né? Eu acho que nunca pensei tanto sobre isso porque coisas que aconteciam naturalmente não acontecem mais, né? Então, às vezes, eu passo dias e eu não estou falando com o meu time e aí eu penso, tem que comunicar, isso é o que eles estão sabendo, as pessoas perderam a visibilidade do que cada um está fazendo, porque eles não estão mais no meio, né? De uma agência vendo o que cada um está fazendo. Então, às vezes, você tem que ligar e tentar conectar esses times que não estão envolvidos no mesmo trabalho para que eles pertençam ao mesmo time. Enfim, inteligência emocional, aquilo que todo mundo já sabe, né? Como que você não deixa as suas emoções te atrapalharem e faz com que as suas emoções trabalhem ao seu favor, né? Então, isso também é um tremendo exercício no momento que a gente sabe que está todo mundo estressado, que as pessoas, enfim, às vezes, elas estão trabalhando da própria casa onde a vida pessoal e profissional ficaram completamente ali, né? Conectadas ali de um jeito um pouco caótico. Inovação, mais do que nunca, repensar como a gente tem feito as coisas, repensar processos, ser inovador, né? Questionar a coisa, reinventar modos da gente fazer o que a gente faz diariamente e trabalhar em time. Acho que o trabalho em time também é, faz muito sentido estar nessa lista, porque, enfim, a gente tem que aprender a colaborar à distância pela primeira vez e mais do que nunca, né? Trabalhar isoladamente agora custa ainda mais porque você se desconecta. E sem falar em cultura, né? Quando a gente não trabalha todo mundo junto, como é que você mantém a cultura de uma agência, a cultura de uma marca se as pessoas estão cada uma em um lugar? Enfim, é um desafio gigante. É muito interessante quando você começa a ler sobre soft skills entender que muito dessas listas vem dos recruiters, né? Quando eles estão entrevistando, o que eles acham que precisam e é muito importante antes, enfim, de quando você for procurar um trabalho, quando você for se vender, entender aonde é que você é bom aqui no meio desses soft skills. Então, de novo, isso aqui era mais um convite, né? Porque é muito pessoal, mas é uma análise profissional que eu acho que cada um pode fazer. Então, eu fiz a minha aqui rapidinho só para... Porque, enfim, os meus soft skills não são exatamente esses da lista de 2021, mas não importa. Eu acho que é importante que cada um tente achar soft skills. Tem uma lista, enfim, tem tanta coisa que engloba soft skills e o que faz cada um de nós únicos, né? No que a gente está fazendo é avaliar o nosso percurso e tentar identificar quais são essas coisas. Então, vamos lá. Eu comecei para... Foi muito fácil dividir em, enfim, lugares que eu passei nas últimas quatro vezes que eu mudei de emprego. Mudei de emprego e de país. Mas, enfim, não é isso que é preciso, não é isso que é importante, né? É importante você olhar o seu percurso talvez através de projetos, talvez através de agências que você passou. No meu caso, foi através dos países, mas, enfim, cada um faz isso do jeito natural. Então, por exemplo, São Paulo, para mim, o que me trouxe foi muito essa minha automotivação. Trabalhei dez anos em São Paulo e eu não gostava muito do jeito que a gente trabalhava lá. Foi um dos motivos que me fez sair. É muito competitivo. Eu trabalhava muito naquele esquema. Também em São Paulo mudou muito, mas antigamente era muito aquela coisa do três duplas trabalhando mesmo o briefing, sabe? Então, era aquela competição e eu nunca trabalhei bem. Eu nunca fui muito feliz num ambiente muito competitivo. Por exemplo, isso é uma coisa que eu não promovo de jeito nenhum na minha equipe. Eu nunca dou um briefing para mais de três, quatro pessoas ou mesmo mais de duas. Eu coloco o time todo trabalhando em uma coisa junto, né? Esse é meu estilo de liderança. Então, trabalhar... E a gente, às vezes, não consegue escolher, né? Principalmente no começo da carreira. Muitas vezes, a gente trabalha abaixo de um estilo de liderança que não é o nosso favorito. Mas aí, a gente tem que encontrar ali outros soft skills. Como a gente consegue se motivar abaixo, às vezes, de uma liderança que não é a nossa favorita. É um soft skill muito importante de desenvolver. e é interessante ver, às vezes, como de uma coisa má vem uma coisa, um skill bom que, de repente, você consegue absorver. Lisboa, para mim, enfim, foi incrível no sentido de trabalho de time. Porque, quando eu vim de São Paulo, era um mercado onde a gente tinha muito mais recursos e, de repente, fui para Lisboa numa agência onde você tem que fazer mais de um papel, colaborar, é quase um jeito de sobreviver. Então, eu acho que em Lisboa me deu muito, muito, muito isso, onde eu podia, enfim, ser uma profissional melhor, muito além de ser uma diretora de arte, que eu mudei como uma diretora de arte na época. Então, esse também é um soft skill que eu aprendi e desenvolvi durante esse tempo em Lisboa. Depois veio o Chicago. O Chicago foi um desafio em termos de liderança muito grande. Eu peguei uma agência completamente fragmentada, então, com muito conflito interno entre departamentos, enfim, foi um desafio muito grande como líder resolver conflito, assim, não vou dizer, claro, que sempre foi, sempre deu tudo certo, mas, no final das contas, é algo que eu aprendi e eu trago comigo. Eu já passei por aquilo, eu sei que eu consigo resolver conflitos e aplicar uma certa inteligência emocional no momento onde você tem que ali ser quase uma diplomata entre departamentos, entre interesses. Então, isso também é um soft skill muito importante. e em Tóquio, Tóquio, eu acho que até, eu acho que se você for pensar, quando você vai para uma cultura tão, tão diferente, meu time era inteiro japonês, não bilingue, então, durante quase três anos, eu trabalhei, enfim, com pessoas fazendo tradução simultânea em cada uma das reuniões, quando os criativos iam me mostrar trabalho, era tradução simultânea em inglês e japonês, que a primeira vez eu quase tive um treco, assim, eu falei, não é possível, como isso é complicado, como que a gente consegue fazer isso? Mas a gente consegue, é adaptação, então, teve uma adaptação e uma humildade também que eu tive que ter e aprendi muito como liderar com humildade, porque muitas coisas tinham um gap cultural tão grande que eu tinha que confiar nas pessoas e que eu tinha que perguntar para elas, não era porque eu aprendi muito que não era porque eu estava liderando que eu tinha que ter todas as respostas e muitas vezes eu não tinha a resposta, principalmente quando eu liderei, eu liderei poucos projetos 100% japoneses, mas quando eu liderei projetos muito japoneses, eu tinha que confiar nas pessoas do meu time para perguntar, você acha mesmo? Eu não podia aplicar e só replicar o meu critério numa cultura tão diferente, então eu aprendi muito nesse sentido e aqui, antes, obrigada, aqui em Porto, o liderar à distância, eu nunca comecei em um trabalho onde eu não encontrei o time, eu sempre em Tóquio foi diferente, nós passamos a trabalhar remotamente, mas aqui está completamente remoto e eu não conheci quase ninguém pessoalmente, como é que você lidera um time, uma agência onde você não conhece as pessoas todas, é um desafio, eu tenho até feito muitas perguntas para CCOs, para amigos meus que começaram, também mudaram de emprego no meio da pandemia, falaram, meu Deus, como é que faz? Então assim, eu não digo que eu já sei como é que é, mas eu estou aprendendo, então é um outro soft skills que essa dificuldade aqui, enfim, vai me dar, e é isso, assim, é só um convite, acho que é muito interessante a gente olhar para o nosso percurso e tentar entender quais são essas habilidades comportamentais e emocionais que nós aprendemos e trazer isso em cada entrevista, isso cada vez é mais importante, eu falo para muita gente que quer morar fora, enfim, que o portfólio abre uma porta e depois geralmente essas entrevistas internacionais elas são três meses e durante esses três meses você vai falar de tudo, de tudo e muito pouco às vezes do trabalho e aqui é que entra o soft skills. Bom, é isso, vou parar aqui de, era isso que eu queria dividir, acho que é importante no momento de transformação e muito obrigada. Muito obrigada, Luciana. Vamos avançar e desta vez vamos convidar o Nuno, que foi presidente, o Nuno Cardoso foi presidente da categoria de experiências de marca, ele é fundador e diretor criativo na nossa e vai-nos falar um bocadinho sobre o que ele quiser. O que ele quiser. Então, boa tarde. Isto de ser o quarto a apresentar tem algumas vantagens, entretanto, vocês não estão a ir ver em casa mas isto encheu completamente, estão centenas de pessoas já aqui na Etique, isto parece a noite de Santos. Gostava de agradecer em primeiro o convite ao Clube de Escritivos mas gostava também de agradecer-lhes não só pelo convite mas principalmente por conseguirem elevar o nível cada vez mais da organização do clube. Eu sei que isto dá muito trabalho, eu sei a dimensão que o clube tem, é muito interessante e muito especial para nós criativos que nada fazemos e que só temos aqui o privilégio de ver e de participar algumas vezes, ver toda a dedicação e o esforço que vocês têm todos e que o nível com que o Clube dos Criativos tem vindo a subir nos últimos anos, eu já tenho alguns e portanto posso ser testemunha disso. Muito obrigado à organização de todas e aos criativos que trabalham para isto. Eu venho falar um bocadinho e na sequência de todos os outros o tema este ano dos transformas e da transformação pensei um bocadinho o que é que vim a falar e se calhar não vou ser tão conceptual como alguns dos meus anteriores e acho que ainda bem para isto ter alguma diversidade e se calhar temos a sorte na nossa a nossa é uma agência para quem não conhece nacional 100% nacional e que tem vivido em permanente transformação em permanente mudança a nossa abriu uma semana antes do Lehman Brothers cair tinha um timing perfeito para abrir para lançar o negócio quem ainda se lembra da crise enorme que veio nos anos seguintes foi realmente gigantesco mas foi também uma oportunidade e as transformações começaram aí mesmo e nunca mais pararam éramos quatro pessoas um business plan e zero clientes rasgámos obviamente o business plan e felizmente hoje somos 60 pessoas e muitos clientes para uma agência local é um motivo de orgulho temos felizmente muitos e bons clientes que confiam em nós e com quem trabalhamos há muito tempo mas as mudanças não ficaram por aí começámos como uma agência tradicional mudámos para uma agência design mudámos para a agência digital há clientes que nos veem de formas completamente diferentes mudámos para experiências de marca mudámos para a agência de conteúdos mudámos para a agência tradicional e digital mudámos de lugar mudámos até de sócios como se vê somos uma agência e uma empresa que gostamos de mudar só não mudou connosco a vontade de fazer cada vez melhor e de fazer coisas diferentes e é por gostarmos de transformações que vamos deixar de falar na nossa até para não parecer mal vamos falar de pessoas que viram o seu caminho transformado por causa da pandemia os estagiários quando todos deixámos os escritórios e fomos para casa deixámos ao abandono aqueles que mais precisam do escritório para crescer nada é mais importante para um estagiário do que estar num escritório a ouvir a absorver e a aprender a perguntar e é por isso que vamos também transformar esta apresentação vamos transformar este monólogo num diálogo como ouvir um diretor criativo é ouvir um futuro diretor criativo que se pode estar a perder e agora vou fazer aqui uma pergunta está alguém destas centenas de pessoas que aqui estão está alguém que esteja aqui à procura de um estágio ou de um emprego podes vir aqui ah não tens microfone isto não estava preparado não há um microfone está então pronto mas estamos a vê-la não ah podes trazer então vem até aqui ficas aqui ao pé de mim como é que te chamas? Júlia Júlia se quer pode para te ouvirmos como é que te chamas? Júlia e o que é que gostavas de vir a fazer? o que eu gosto de fazer? sim profissionalmente qual é a tua área? a minha área é design gráfico sou formada fiz pós-graduação agora no IAD estou buscando um estágio e diz-me uma coisa com esta situação em que estamos atualmente com o trabalho remoto com todas as dificuldades que pelo menos ouves falar achas que continua a valer a pena encontrar um lugar para trabalhar gostavas de encontrar um escritório onde pudesses trabalhar onde pudesses aprender achas isso fundamental ou acharias que estar em casa longe das outras pessoas seria igualmente importante? bom na minha opinião é totalmente diferente eu acho que quando a gente está buscando por um estágio a gente quer aprender quer poder participar ter a oportunidade de ouvir debates e estar dentro de uma agência ver o dia a dia como é que funciona e eu acho que isso é aprender na prática a experiência acho que é totalmente diferente você estar em casa sem poder interagir com as pessoas com quem você está trabalhando diretamente acho que dificulta um pouco isso eu também acho que dificulta muito é a minha opinião são estas transformações que estão a acontecer no nosso negócio e que às vezes vão deixando e criando situações quando nós não estamos preparados há obviamente muitos benefícios em estar em trabalho remoto mas depois há pessoas como a Júlia e como outras que precisam de aprender precisam de ouvir e que têm estas dificuldades eu vou agradecer à Júlia designer gráfica portanto é a tua oportunidade agora portanto a todas as pessoas que nos estão a ver vamos ver como é que corre eu queria aproveitar para mostrar obrigado obrigado Júlia estes são os quatro estagiários que nós temos na nossa neste momento e a Júlia e que felizmente todos já estão no escritório outra vez todos já podem ouvir aprender perguntar fazerem o que quiserem evoluir e se o estágio e isto é mesmo verdade não tem a ver com esta apresentação e se o estágio acabasse hoje todos seriam contratados eu sei que alguns deles estão a ver neste momento e portanto isto é uma alegria para eles mas é verdade é importante que as transformações da pandemia e do trabalho remoto não ponham em causa o talento futuro e era isto que eu gostava de achar como reflexão obrigado obrigada nós quando pensámos neste formato não fazíamos ideia o que é que viria eu estou a adorar ali na última fila vamos passar para o nosso penúltimo convidado da noite ele também vai estar em remoto porque infelizmente teve que sair do país para filmar o Augusto Fraga ele é realizador da produtora Krypton acho que é sócio da Krypton também e ele foi o presidente de júri na categoria de craft do nosso festival vamos tentar ligar-nos ao já está ali o Augusto olá Augusto o palco é teu boa noite a todos é uma honra para já fazer parte dos grupos criativos e ser convidado para ser presidente do júri de craft eu queria só agradecer ao país de Mosquita que fez substituir-me como nessa qualidade nas votações presenciais e depois ao júri de craft ao Guedes ao João Marques a Maria Rita da Playground Patrícia Cova da Showoff o João Rola do Display e Filipe Carvalho a Sofia Miranda Guerra e a Lídia Monteiro do Turismo de Portugal foram um grupo de pessoas que juntamos para votar no craft claro que depois da apresentação do Pedro Pires e da Luciana vai tudo e do Nuno também vai tudo para ser pouco trabalhado eu gostava de falar um pouco do meu da forma como eu abordo o meu aprocho ao trabalho e é essa ideia de transformação e de mudança que se aplica ao mercado português o primeiro primeira coisa que eu tenho ou primeiro ponto de vista é que eu penso sempre no internacional ou seja sempre que recebo um briefing em Portugal nem com aquele lado do mundo penso sempre a comparação sempre é com o resto do mundo e não com o nosso mercado ou seja a questão do nosso mercado é pequeno o nosso mercado tem poucos recursos não é algo que esteja muito no meu primeiro pensamento penso sempre o que é que se pode fazer ao nível do que se faz melhor no resto do mundo para isso essa transformação começa no meu caso em estar super aware do que se faz no resto do mundo e tentar seguir todos os trabalhos através das revistas internacionais e dos sites internacionais que que aparecem de fora isso não tem nada a ver com inspiração tem a ver com perceber o que é que está a acontecer na dinâmica de comunicação no mundo e daí aprende-se bastante obviamente não conheço as características exatas dos trabalhos que eu vejo de fora mas há qualquer coisa que vai mudando vai mudando a fórmula como se filma a fórmula como a câmera se mexe a forma como como se abordam determinados temas e isso ajuda-me a pensar será que podemos podemos também trabalhar ou seja eu tento perceber naqueles projetos que vejo de fora o que é que me emociona porque é que eu os acho interessantes e em vez de copiar isso para nós tento aplicar isso no nosso projeto ou seja aprender com os outros basicamente outra coisa que eu também acho e que tem sido importante para mim no meu trabalho é a ideia de trabalho em equipa sei que é um clichê e eu sou realizador portanto supostamente faço parte do grupo das divas desta profissão mas a verdade é que eu realmente acredito que todos somos comunicadores que todos percebemos de grupos-alvo todos percebemos de planos todos percebemos de voz-off de música de emoções portanto essa ideia de que todos contribuímos faz com que eu de facto acho importante nós ouvirmos todas as pessoas da equipa desde o deitor criativo obviamente ou anunciante ou acount até ou driver ou até alguém ou assim de realização que faz um comentário sobre uma narrativa e eu estou sempre a ouvir toda a gente com quem trabalho perante essa lógica há dois pontos fundamentais na minha abordagem ao trabalho que tem a ver um pouco com o tentar não me ficar desfasado e tentar ir gerindo a mudança que são duas são um é a pergunta primeira que é e se e se mudamos o protagonista e se mudamos o decor e se mudamos o final da história e se for um plano de sequência ou seja esse constante e se que às vezes acaba numa proposta de realização ou numa discussão com a agência ou com o cliente e depois claro é o como e como bem vamos fazer isto esta ideia da inspiração internacional é algo que para mim tem mudado durante muitos anos e o que eu vejo hoje é ao máximo evitar copiar o approach ou linguagem que faz a Apple ou que faz as grandes marcas do mundo mas é perceber que ao longo da minha carreira quando eu saltei sem paraquedas sem saber muito bem o que é que estava a fazer ou seja com um feeling que aquele podia ser interessante mas sem ter a certeza absoluta porque nunca tinha sido feito ou porque eu nunca tinha visto feito assim foram esses projetos que realmente marcaram a minha carreira e esse medo que eu continuo a ter quando quando vou filmar quando há um ponto de risco no fundo é a minha adaptação às novas à nova maneira de comunicar e à nova novos produtos visuais seja técnico ou narrativo ou estético esse desconforto é o que tem sido na minha carreira o que fez ou o que faz com que venha o resultado de trabalho realmente bom e fui aprendendo disso portanto a ideia de transformação fazer-se em equipa essa visão de equipa também nos ajuda a perceber que o chão está a mudar ou seja quando vemos os outros eu digo a equipa é desde a equipa que trabalha contigo diretamente até às agências que eu trabalho mais pontualmente aos colegas de profissão aos realizadores produtores etc essas vozes estão sempre a dar alertas de essa prova já foi feita ou podemos dar um passo mais ou seja essa ideia de ouvir toda a gente e de pensar que realmente somos uma equipa desde o anunciante até até a última pessoa que faz parte do catering no dia de filmagem é uma coisa que a mim me tem ajudado muito porque eu de facto aprendo muito como pessoas essa ideia de respeitar todos e depois claro tomar decisões desde a honestidade desde o meu coração e desde o trabalho não é tento sempre ser obviamente ser contundente nas decisões e ser um líder nesse projeto não é porque é o que é mas há sempre uma parte de mim que está a ouvir o que toda a gente que eu vou encontrando no processo diz havia uma coisa que me diziam quando eu comecei que dizia que as pessoas que nós encontrarmos quando subimos na carreira são as mesmas que vamos encontrar quando subimos a descer e todos vamos subir e depois todos vamos descer e é não é por estratégia mas por acredito mesmo nisso tento sempre deixar que qualquer pessoa participe e que diga porque de facto muitas vezes há uma nota uma ideia um comentário que são o que pode fazer com que aquele projeto seja mais e tenha aquele extra mile que nós os experientes não tínhamos não tínhamos visto e eu acho que um pouco também essa é a fórmula de nós portugueses que íamos de um país pequeno acompanharmos essa mudança não é eu hoje estava num set de filmagem e a verdade é que hoje um cliente perguntou bem quantos países é que já filmaste e de facto eu comecei a contar não é a dizer ah filmei aqui e ali e depois de 30 e tal países deixei de contar porque de facto eu filmei em muitos países e penso sempre porque eu viajo sempre com a ideia de que não é por mim que eu lá estou ou seja eu não vou por mim filmar a Alemanha ou Estados Unidos ou a China ou a Inglaterra ou ao Japão é por eles ou seja é sempre a ideia de o que é que eu tenho para dar e não o que é que eu tenho para receber claro que nesse processo aproveito para aprender novas maneiras para repensar para questionar o meu processo estás sempre a ver o que é que os outros fazem e com humildade e respeito pelas propostas e com abertura estamos sempre a receber mas a ideia para mim e acho que nós portugueses temos algo de empatia que eu noto que muitos países talvez pela competição falávamos antes perderam essa humildade essa inteligência de aprender no dia a dia porque nós vimos num país muito pequeno e pensar que isto é uma indústria não é não é uma não é uma desfile de egos nem somos um grupo de amigos ou seja temos que pensar na indústria na indústria como criação de trabalho como cada um tem um papel fundamental e tem qualquer coisa a acrescentar a mudança e para acabar eu tenho abordado sempre com respeito e com trabalho e com a ideia de deixar o ego fora dos sete filmados e é isso eu queria dizer obrigada Augusto e obrigada por teres ligado e vamos para o nosso último convidado da noite não são já embora porque depois podem ter oportunidade de perguntar e de ouvir eu vou convidar o Rodrigo Alquerque o Rodrigo é diretor executivo da Arena em Portugal e ele foi o presidente de júri na categoria de meios no festival este ano bem-vindo obrigado isto não se faz por aqui o quadradão da mídia a fazer a última apresentação está tudo a pensar na apresentação da Cláudia na parte da sopa enfim bom então o que é que se espera de uma apresentação da malta da mídia normalmente o que é que se espera números normalmente são os que vêm trazer números depois da parte gira do conceito criativo e dos bonequinhos etc vem os números a parte chata normalmente são números com cifrões à frente são euros quanto é que custa a campanha quanto é que é por meio ou então são números são números muito grandes ou são números muito gordos normalmente o cliente acha que é muito ou pouco enfim ou então são os ERPs então quantos ERPs é que vão ser por 10 partes e ao fim de semana e são quantas semanas enfim isto é um bocadinho o nosso universo e hoje trago-vos outros números ok trago-vos outros números porque foi o desafio que a Suzana me fez que foi como é que nós entendemos ou como é que eu entendo que aqui a transformação que estamos a assistir nomeadamente na parte do consumidor vai afetar a indústria publicitária e vai afetar nomeadamente a nossa componente que é a parte de meios então que números é que eu trago aqui um número que se calhar não temos muita noção porque toda a gente hoje em dia acha que já ninguém vê televisão os nossos filhos só consomem Netflix estão sempre no telemóvel estão sempre no iPad bom na verdade em média os portugueses passam 6 horas por dia a ver televisão em média o que é que isto quer dizer que há portugueses que passam 12 horas e há outros que passam 0 mas quer dizer em média 6 horas por dia a ver televisão se olharmos obviamente para rádio e para internet são meios que obviamente também têm um tempo grande de consumo mas de facto a televisão mantém aqui um grande consumo onde é que a coisa começa a ficar diferente e onde é que a transformação começa aqui a entrar se olharmos ali para o gráfico da direita e eu tinha que trazer gráficos peço desculpa se olharmos para o gráfico da direita vimos que há uma grande diferença nos tempos de consumo em função da faixa etária portanto vimos que como é óbvio lá à direita as pessoas mais velhas vêm muito mais televisão e as pessoas mais novas até já consomem mais internet ainda assim vêm televisão mais números então uma hora e meia aliás mais de uma hora e meia passadas nas redes sociais e muitas redes sociais portanto já não é só o Facebook não é verdade também que o Facebook já seja só para velhos e não é verdade que já o TikTok seja já quase a única coisa que é consumida pelos mais novos portanto são cerca de hora e meia em várias redes sociais o que é que nós temos também para dizer mais de 3 milhões e meio de pessoas que utilizam plataformas de televisão através de streaming naturalmente que o Netflix é a plataforma que domina este mercado as outras estão agora a entrar sinceramente não sei se vai haver espaço para tantas plataformas mas a verdade é que já temos 3 milhões e meio de pessoas que têm isto em casa consumidas não só na televisão como nos tablets nos telemóveis numa quantidade enorme de screens que temos à nossa disposição Spotify e outras plataformas 4 milhões de portugueses utilizam redes de streaming de música portanto nós já temos praticamente metade do nosso país que utiliza Spotify com versão premium versão sem ser premium mas portanto naturalmente que o Covid fez crescer todas estas plataformas tanto as plataformas de streaming de vídeo como de música mas este crescimento dá que pensar a transformação uma das mensagens que eu queria aqui transmitir é que a transformação é pelo acrescentar de novos meios portanto pelo crescimento de outros meios e não necessariamente pela substituição daqueles que existem aqui temos os dados de cobertura do lado esquerdo e a cobertura de televisão em Portugal continua a ser 100% ou seja todas as pessoas veem televisão em Portugal mesmo que digam que não veem praticamente 100% veem televisão paga rádio etc etc e a internet que é onde se dá a grande transformação dá um pulo fantástico de 2019 para 2020 porque é claramente o ano do confinamento que é aquela linha ali cinzenta e depois se olharmos para o consumo de meios digitais vemos que porque a internet não é só a internet se calhar infelizmente porque era bastante mais fácil mas ou não ou felizmente porque também é mais desafiante dentro da internet fazem-se diversas coisas portanto antigamente era o browser com um banner um mrec e era quase o único formato que existia neste momento já vou falar um bocado sobre isso não é o único formato agora tudo o que se faz lá dentro redes sociais e-mail search vídeo online compras online cresceu tudo e é que é também aqui que se dá esta grande transformação bom aquilo que eu falava do crescimento e não da substituição porque é que nós porque é que são 6 horas de consumo e mesmo assim hora e meia em redes sociais etc somarmos tudo se calhar dá mais do que 24 horas porque cerca de 69% ou praticamente 70% das pessoas mais de 2 terços das pessoas fazem outras coisas enquanto vêem a televisão portanto enquanto vêem a televisão estão na internet no telemóvel no tablet praticamente mais de metade estão no computador estão a telefonar amigos estão a enviar sms enfim todos nós sabemos enquanto nós estivemos aqui a ver estas apresentações digam-me a se não houve pelo menos aqui duas ou três pessoas que foram ao telemóvel e fazer mais qualquer coisa portanto este multitasking é uma das enfim daquilo que acontece hoje em dia eu costumo dizer no início era o GRP mas agora é um sem fim de KPA país para nós controlarmos diariamente portanto no início era o GRP no dia seguinte chegávamos lá tirávamos as audiências que tivermos mais ou menos ERPs se tivéssemos a mais tirávamos spots no dia seguinte se tivéssemos a menos acrescentávamos spots a coisa era bastante fácil mais fácil claro que estou a simplificar hoje em dia nós temos que olhar para page views para taxas de interação taxas de engagement CTRs em cada uma das milhares de plataformas portanto no início eu era o GRP mas agora e todas as campanhas eram pensadas para televisão para imprensa e depois declinações para outdoor agora nós temos cerca de 8 mil plataformas para controlar à nossa disposição portanto se eu quiser amanhã fazer um plano de meios eu tenho cerca de 8 mil plataformas além de televisão e daquelas que falei mais tradicionais tenho o Facebook o Twitter o TikTok o LinkedIn enfim em cada um desses minhas depois formas de compra através de compra direta através de compra programática etc então com tantos e tantos formatos que mudam a toda a hora e falam entre si recolhem dados voltam a falar adaptada a cada momento que isto depois é outra coisa que acontece vamos ter ainda aqui um acrescento disto tudo a partir do ano que vem que é o 5G ou se calhar ainda do final deste ano que é o 5G e que vai pôr basicamente máquinas a falar com máquinas ainda de uma forma mais intensa portanto todos nós sabemos o que é o Internet of Things que é máquinas a falarem com máquinas e isto tudo vai se intensificar muito mais portanto não somos nós só a falar com as máquinas não estou a falar de termos uma Alexa em casa ou termos outro tipo de tecnologia que já achamos que é super moderno estamos a falar de coisas muito mais avançadas e portanto ter o nosso carro a falar com a oficina podermos e ser a oficina ligar-nos a dizer que o carro tem um problema portanto faça isto tudo que eu falei foram números mas acho que foram números relevantes para toda a indústria publicitária não só para a parte de mídia põe-nos a pensar e por isso para nós a transformação e no fundo a resposta ao desafio é isto ou seja criatividade mais mídia um amor para esta nova vida já percebemos que não há mídia sem criatividade mas a mídia tem que ser pensada de acordo com a criatividade mas a criatividade tem que ser pensada de acordo com a mídia de acordo com estes formatos todos e portanto tem que começar a ser trabalhada desde o início desde a chegada do briefing muitas interações muitos vasos comunicantes entre equipas não é não é vender aqui o nosso o nosso modelo que sim que é together e que estamos todos num village onde temos todas as agências não é exatamente isso é um modelo que nós defendemos com todas as agências sejam elas dentro do grupo sejam elas fora do grupo isto é inevitável e incontornável porque existe um 100 número de facto de formatos como eu falei no jantar que tivemos nesta semana o PP falava sobre as histórias das redes sociais que é tão efémuro que às vezes fazemos trabalhos que até podem ser espetaculares mas que ao fim de duas semanas já ninguém se lembra porque aquilo viveu ali durante 24 horas e entretanto já passou porque já estamos a cobrir fim de seguida etc portanto é um bocadinho isto que eu vos trazia obrigado espero ter correspondido e agora fico obrigada Rodrigo eu agora vou pedir ao PP à Cláudia ao Nuno o Augusto e a Lula não sei se ainda estão ligados espero que sim para já um enorme obrigada por terem presidido às vossas categorias podem sentar obrigada por terem aceitado este formato que foi um formato um bocadinho sem rede nunca tínhamos feito e nós agora estamos aqui disponíveis para quem quiser fazer perguntas a algum dos presidentes inclusive os que estão em Zoom sobre os assuntos que foram falados sobre qualquer outro assunto que querem fazer se quiserem pedir um estágio ou não alguma coisa é só aproximarem-se ali do microfone falarem e estamos aqui para responder a multidão das centenas de pessoas vai ser difícil gerir quando eu acabei eles saíram não sei se reparaste nenhuma pergunta ninguém vamos ficar a conversar entre nós também foi ótimo ter-vos cá nós devíamos obrigar desde pequeninos os portugueses a levantar a mão para falar para fazer perguntas mas eu vou começar por fazer uma pergunta não quero alongar muito e espero que apareçam mais Pepe eu quando vi as tuas referências e vi sobretudo artistas e cientistas mais artistas e nós aí no meio disso tudo que papel é que temos? eu acho que as verdadeiras as verdadeiras transformações dão-se por quem por quem realmente arrisca e por quem percorre caminhos que não foram trilhados antes e portanto isso parte isso normalmente não está na função pública não está nos bancos não está não está não está naquilo que é estruturado está naquilo que é desestruturado e portanto nessa perspectiva para mim as minhas fontes de inspiração estão mais próximas desses desestruturadores do que dos estruturadores e foi isso que eu quis trazer aqui acho que acima de tudo mais do que do que nós entendermos aquilo que fazemos acho que temos que entender porque é que os outros fazem o que fazem e foi mais esse o princípio e portanto aquilo são tudo pessoas que de alguma forma tiveram um papel na minha vida como é óbvio são pessoas com o que eu fui observando e ao fim destes anos todos eu acabo sempre no mesmo sítio acabo sempre no universo da arte para ir buscar aquilo que são da arte, da literatura na fundo das expressões artísticas nas quais eu incluo a nossa atividade a nossa atividade tem tudo isso tem um processo de venda diferente mas não em todos os outros aspectos do ponto de vista daquilo que é o virtuosismo técnico daquilo que é o processo de criação daquilo que é o processo de investigação daquilo que é capacidade de fazer parte da cultura também sim, claro da cultura popular pelo menos claro que sim e portanto para mim eu não encontro essa divisão acho que essa divisão é perniciosa e as principais fontes de inspiração para mim estão aí estão nesses locais nós somos uma síntese daquilo que é se quisermos a arte mais profunda nessa perspectiva nós somos essa síntese mas sem ela não conseguimos viver e portanto para mim a minha inspiração vai sempre buscar vai sempre beber a esses sítios e aqueles são alguns eu escolhi 15 porque tinha 15 minutos são alguns dos que me afetaram a mim durante a vida basicamente é isso dos que me transformaram a mim acho que é isso foi isso que eu tentei trazer Luciana vou-te fazer uma pergunta consegues ouvir-me? quem me quiser interromper e fazer perguntas força senão eu vou ficar aqui a noite toda a fazer perguntas tenho vários a noite toda espero que seja um exagero até irmos jantar tarde Luciana tu falaste sobretudo de soft skills e das aprendizagens que fizeste nos países para onde passaste mas tu eu conheci-te como diretora de arte depois supervisora depois diretora criativa para quem é diretor criativo há sempre uma luta enorme entre tu como criativo as tuas ideias o teu ego como criativo ou será que se eu deixar de criar deixo de ser bom criativo mas depois de facto tu quando passas a ser diretor criativo também passas a ser sobretudo um líder de pessoas então eu gostava de saber no teu percurso e naquilo que tu és como profissional o que é que tu sentes que tem mais importância são os soft skills na função que estás a exercer agora sobretudo direção criativa ou tu continuas a sentir uma criativa alguém que tem ideias essa parte ainda é importante ou um diretor criativo é sobretudo um gestor de pessoas e talentos eu acho que começa a grande mudança e ninguém nos ensina a liderar especialmente se a gente vem dessa área criativa a gente passa tanto tempo focado em ter ideias ter ideias ter as melhores ideias e de repente por causa disso a gente é promovido no campo de liderança e aí a gente não tem mais que ter ideias a gente tem que melhorar as ideias dos outros a gente tem que guiar o nosso time ali no percurso para atingir um melhor resultado e aqui para mim é onde acontece a grande separação entre um líder bom e um líder que de repente um criativo que não se interessa por esse novo conjunto de tarefas que esse criativo líder tem que ter então assim é aqui que entra os soft skills com certeza a liderança é sobre isso liderar pessoas é gerir todo esse conjunto de emoções que às vezes é você pegar um time desmotivado e aprender como motivar esse time é entender como fazer um time colaborar melhor é entender como fazer o melhor uso das habilidades daquelas pessoas combinando pessoas diferentes é tentar ter essa escutativa essa sensibilidade é muito mais sobre isso do que ter enfim a ideia mas é claro que um líder principalmente um líder criativo ele tem esse papel de identificar ali uma semente de uma grande ideia e como fazer isso crescer mas sempre usando os criativos e aquilo que eles trouxeram para a mesa eu lembro quando eu ainda não era enfim quando eu estava no time criativo eu tive chefes que eu sabia que eles estavam ali aprovando uma ideia mas eles estavam buscando a ideia que eles tinham na cabeça deles no meio das minhas ideias isso é tão comum isso é tão comum quando você fala com um criativo acho que todo mundo já teve um chefe assim então assim eu acho que muito sobre liderar para mim foi esse exercício que eu fiz quando eu virei diretora criativa na Léo de Lisboa a primeira vez foi olhar para trás todas as experiências más que eu tive como criativa e pensar eu não quero repetir isso eu não quero ser esse chefe que for para mim então assim esse é o primeiro uma fórmula muito fácil todo mundo teve experiência má olha para elas e fala eu não vou repetir isso eu vou tentar fazer o contrário então um exercício que eu sempre faço é colocar no papel daquelas pessoas e falar será que elas gostariam de receber o feedback desse jeito eu sou de uma geração que era muito legal ser líder pensa mais pensa mais a gente ouvia isso só e voltava e pensava mais dez ideias e trazia e pensa mais hoje em dia é impensável dar um feedback assim não existe explicar o porquê você tem que mostrar uma direção fazer com que aquelas pessoas não fiquem desmotivadas com um feedback negativo enfim eu acho que é cada vez mais sobre isso e eu super entendo criativos que não têm a menor vontade de se tornarem líderes acho muito triste que a nossa indústria só faz com que as pessoas ganhem mais quando elas sobem para cargos de liderança eu espero muito que um dia a gente tenha uma solução onde a gente possa realmente promover pessoas que fazem muito bem um certo papel que não tem nada a ver com liderar um time porque acho que nem todo mundo tem esse interesse e é normal mas enfim acho que é muito mais sobre soft skills a partir de um momento sem dúvida nenhuma Obrigada Olha, ali uma pergunta Ali uma pergunta Ali uma pergunta Eu ia lançada Mic Microfone Ah, tem que segurar? Boa tarde a todos antes de mais parabéns pela iniciativa meu nome é Luís Souza Reitano parabéns também pelas apresentações e pelas intervenções eu gostava de deixar não uma mas duas perguntas a primeira pergunta é a seguinte vivemos numa época em que efetivamente a evolução tecnológica é constante em que a velocidade de informação é cada vez maior em que vivemos num mundo cada vez mais globalizado em que as felicitações são mais que muitas as extrações também falávamos das redes sociais quer dizer vivemos uma vida hiperativa e hiperacelerada e a primeira pergunta é onde é que se encontra o espaço e o tempo para pensar na criatividade e nos processos de criatividade neste ritmo de confraternete que vivemos esta é uma questão a segunda questão é a seguinte vivemos também um tempo em que assistimos a muitos movimentos complexos e desafiadores falo nos movimentos dos negacionistas falo nos movimentos extremistas falo nos movimentos radicais e a minha segunda questão é qual o papel da criatividade no mundo em que vamos vendo o surgimento ou o ressurgimento de tantos movimentos de tantas situações que são complexas e desafiadoras muito obrigado obrigada eu posso responder a primeira facilmente em termos de onde é que se encontra o espaço não era essa a pergunta eu acho que isto é uma coisa super difícil e eu não vou dizer que sei fazer bem aquilo que eu acho em termos de encontrar espaço para pensar é parecido com se calhar aquilo que o Pedro estava a dizer olhar fora da nossa indústria e certamente olhar fora dos nossos formatos vamos dizer assim acho que não é muito produtivo fazer algo todo o dia e olhar para outras versões desse algo todo o dia em termos de quebrar o ciclo de feedback para entrar coisas novas e renovar e renovar esse pensamento a outra parte é factual no Japão a tradição é tomar-se um banho quente por dia ao fim do dia esse banho quente em meia hora sem social media sem telemóveis sem nada em que não há mais nada para fazer se não pensar é literalmente um espaço de meditação e muito desse cérebro livre para mim acontece nessa tradição basta ter uma banheira mas isso é formalizado vocês formalizam isso também? é a ideia do onsen sim é bastante é tradicionalmente ensinado vamos dizer eu acho que a gente vive aquele momento de desibir no sarming consigo próprio que é quando está a tomar banho já aconteceu já aconteceu está a tomar banho agora é lavar a louça há uma proposta que um dia vou fazer para um off-site do Clube de Criativos que é o onsen karaokê e a gente pode falar disso acho que a tua expressão sobre estar na sopa resume é tudo líquido de brilhante o momento em que todos estamos a viver em relação à segunda pergunta vou passar a alguém que queira o Nuno não falou Augusto ou o Rick não sei se tenho a resposta concreta mas o que posso dizer é que nós julgámos casos no festival que que respondiam muito bem a algumas desses alguns desses aspectos tivemos casos de causas sociais que de facto abordavam muito e muitos dentro do contexto do confinamento e que de facto responderam muito bem portanto eu acho que eu falei há bocado sobre isso todo este tema do crescimento da tecnologia e a falta de tempo e eu acho que a questão da falta de tempo é muito pertinente porque o número de materiais criativos mais que se multiplica por 10 e portanto é mais coisas andar para frente e andar para trás e é mais e-mails e de facto sobra pouco tempo mas eu acho que há sempre espaço para a criatividade e continuo a achar que e embora trabalho mais na parte mídia que uma boa ideia é melhor do que qualquer plano de meios qualquer ferramenta qualquer outra plataforma de Google ou Facebook e tivemos vários exemplos nestes casos uma boa ideia faz com que se torne viral faz com que um influenciador que não seja conhecido consiga influenciar centenas de milhares de pessoas que o caso consiga expandir para fora de Portugal e portanto eu acho que há sempre espaço para uma boa ideia e acho que uma boa ideia é a ferramenta mais forte publicitária e sobre como é que a criatividade pode lidar com as ameaças que o mundo vive sempre no ano Augusto querem dizer uma coisa tu tens trabalhado alguns clientes que tentam trabalhar que fizeram no ano passado com mini preços este ano também com as músicas de alguma forma como é que nós dentro da criatividade conseguimos também dar o nosso contributo e fazer contrapeso à desinformação sim só complementando aqui eu acho que neste momento quando tudo é novidade a criatividade ganha um papel preponderante porque não há não há nada para trás que nos possa guiar e que nos possa ajudar a dizer esta é a melhor forma de irmos por aqui este momento que a Cláudia falava e recebia de uma forma muito interessante que eu não conhecia eu acho que neste momento mesmo nós que dirigimos empresas e que temos estamos ainda um bocadinho a palpar terreno sem saber muito bem para onde é que vamos se coisas estão básicas como eu falei há pouco vamos continuar vamos voltar ao escritório todos daqui a um ano quando isto passar tudo ou isto foi de tal maneira transformador que vai ser completamente diferente se calhar estamos aqui cinco com eles dois sete teremos sete respostas se calhar diferentes para isto mas a criatividade nesse aspecto humano é a melhor resposta sem haver uma resposta concreta àquela pergunta porque eu acho que não há uma resposta intelectualmente honesta para fazer neste momento essa pergunta que é pertinente mas não é aberta neste momento e é acho que nós vamos dar um passo de cada vez se calhar apoiarmos na parte artística na parte cultural na literatura a esta coisa de voltarmos à história nós não olhámos se calhar suficientemente bem para quando vivemos uma pandemia em 1920 mas deverá existir semelhanças enormes mas eu acho que é muito ao mesmo tempo é super estimulante eu e agora aqui entrando numa fase mais pessoal eu estimula-me as dificuldades os problemas a mudança eu adoro mudar se lá eu vou viajar para um país ou vou filmar a um país diferente e tenho vontade de abrir uma empresa de abrir uma agência de publicidade lá naquele país eu fico cativado e portanto tudo o que seja mudança mas isto é uma visão muito pessoal eu agrado eu gostaria de mudar de três em três meses a minha família se calhar não teria a mesma a mesma a mesma opinião mas a mim estimula-me a mudança por isso eu fiquei fico fascinado com isto e eu nunca trabalhei tanto e com tanta vontade e com tanta alegria mesmo neste momento difícil como foi que eu sinto que fiquei altamente produtivo e criativo com as dificuldades sim eu não sei se a pergunta também tinha a ver eu pelo menos entendi assim pode ser um defeito profissional se com todas as mudanças as ameaças e aquilo que estamos a ver enquanto sociedade se as marcas pintam alguma coisa aí ou só estamos cá mesmo para vender produtos e aumentar o revenue dos nossos clientes Augusto não sei se queres eu tinha uma pergunta para ti também portanto não sei se alguém se quer oferecer para responder porque eu interpretei a segunda pergunta um bocadinho nesse nível se o tipo de criatividade que nós fazemos que é uma criatividade comercial e ao serviço das marcas se isto de alguma forma pode ajudar a melhorar a sociedade as marcas estão a ganhar consciência e novos propósitos ou assumir propósitos e tu estava a falar em verdade no mini preço marcas que aparentemente estão mais distantes de problemas sociais diferentes como neste caso o apoio à música e tem um papel mais ativo e acho as marcas nesse aspecto até com muitos exemplos que vêm internacionais nós vemos a luta que a Nike teve afrontando corajosamente um presidente dos Estados Unidos que é só a pessoa mais importante do mundo e conseguindo exprimir a sua opinião é um papel incrível e é preciso ter líderes corajosos e marcas corajosas para fazerem isto e nós cá em Portugal se calhar não somos tão dados ao confronto somos dados ao conflito mas não dados ao confronto e às vezes tentamos não entrar em áreas difíceis mas parece-me até pela experiência que tenho muitas marcas que as marcas estão a ganhar essa consciência social e às vezes menos vezes do que seria importante mas a ganhar essa vontade de assumir um papel mais participativo na sociedade eu se posso acrescentar como estamos a fazer muito desse trabalho com o Rare precisamente que eu estava a mencionar eu acho que é essa parte dessa atenção que agora é esperada e é desejada em relação às marcas mas também há uma relutância de algumas marcas ou às vezes uma dificuldade de fit onde é que a marca tem o direito de ter uma opinião sobre determinados tópicos quando às vezes pode não ter relação nenhuma e com o Rare uma coisa que eu me apercebi ao longo do tempo de estar a ver princípios de diversidade e inclusão por exemplo que são uma espécie de higiene de marca são muito parecidos com princípios de boa direção criativa consistem em olhar para quase a imagem maior de quem estamos a falar com quem estamos a falar e em vez de olharmos para aquela linha do average que está no meio de olharmos para o que é que é incluído em todas as pessoas por quem falamos onde é que estão os edges desses grupos isto não é diferente de boa criatividade não é diferente de uma marca com ética não é diferente do esforço mínimo de quem sabe que tem um grande megafone seja qual for o meio portanto eu acho que há aqui uma parte que é muito explícita potencialmente e muitas marcas estão a fazê-la bem mas acho que há outra parte que é implícita e que é muito mais o tecido de como se trabalha e o tecido de como se comunica e acho que isso é acessível para todas as marcas e é um grande valor social e cultural eu creio que as marcas também estão a ir um bocadinho atrás deste fenómeno das redes sociais em que toda a gente tem opinião sobre tudo e muitas vezes amedrontam-se com isso mas ao mesmo tempo também estão a ganhar por um lado isso mas ao mesmo tempo também estão a ganhar alguma liberdade ou vontade de participar e opinar até sobre temas como tu dizes aqui que são um bocadinho se calhar afastados do seu âmbito mas este fenómeno que acontece de que hoje em dia todos temos liberdade para arrotar uma aposta de pescada em qualquer tema mesmo os temas que não dominamos tem um lado bom ou tem um lado mau por um lado mas também tem um lado bom que nos inclui e que abre a discussão eu quero só deixar uma pequenina nota antes de fazer a pergunta ao Augusto especialmente estas novas gerações ou seja eu acho que não há lugar não vai haver espaço para marcas que não façam uma declaração de princípios à partida dificilmente isso vai acontecer não tenha uma ética sim, quer dizer obviamente que se estivermos a falar de mercados indiferenciados isso há de sempre acontecer mas quem quem se quiser diferenciar tem que passar por aí na minha opinião não há forma eu acho que neste momento estamos nesse caminho claramente mas tem que depois praticar isso ou seja não basta dizer sim, claro e essa é que é a grande diferença e tem que ser alguma coisa onde tenham algum alguma razão para estar a falar se não há mais perguntas eu queria fazer uma pergunta ao Augusto fico muito intrigado quando perdeste a conta aos países onde já trabalhaste mas depois também és uma pessoa que trabalha muito em Portugal e eu acho isso admirável portanto estás baseado cá e trabalhas para o mundo inteiro qual é a grande diferença trabalhar portos países e trabalhar em Portugal para bem ou para mal somos assim tão diferentes é igual? não, eu acho eu acho que é exatamente igual ou seja vamos encontrar sempre os mesmos desafios há sempre menos orçamento do que gostávamos de ter a ideia pode ser sempre melhorada o cliente tem dúvidas sobre um determinado approach e temos sempre algo medo de arriscar ou seja isso é eu não encontrei talvez contraria para a Nike contraria para a Apple encontrei um discurso dos criativos um pouco diferente numa lógica que temos que dizer uma coisa que nunca foi feita era quase um mandatory portanto fugiam dos treatments e acreditavam mais nas ideias na descrição das ideias do que referências porque essas necessariamente eram vinham do outro lado mas isso não é por país é porque estamos a falar da minha experiência de três marcas ou quatro a Adidas a Playstation a Apple e são uma exceção essas marcas eu só queria acrescentar uma que é uma coisa que eu demorei muito a aprender essa organização que alguém antes perguntou do público perguntou como é que se gera perante a quantidade de informação que há eu só nos últimos anos é que comecei a perceber como fazer isso e de facto hoje em dia isso é só uma dica que pode servir é uma dica muito prática ou seja temos por um lado a ideia de recolher informação eu quando comecei a filmar o meu professor de realização disse que demorava pelo menos 20 anos a formar um realizador ou seja que eu precisava eu demorei 21 para aí mas pelo menos o mínimo era 20 ou seja tinha que estar 20 anos a ver filmes a receber a chupar a comer a ver livros de fotógrafos etc e de facto isso foi como aconteceu a mim eu só me senti tipo ok estou no set e de facto acho que sou o realizador e não estou a talvez aquela seja do fake until you make it só 20 anos depois de ter começado portanto essa necessidade de chupar informação uma coisa que continua a existir mas de facto é tanta e é tanta confusão é que hoje em dia organizo o meu dia em slots de trabalho ou seja eu faço não interessa depende do momento mas organizo três horas em que não vejo e-mails não acedo a nenhum site não vou às redes sociais não faço nada que não seja trabalhar num projeto em que estou a trabalhar e de facto sou super rigoroso com isso e depois a partir de certa hora ou seja não faço calls não faço nada e a partir de certa hora é o contrário não é ou seja dou-me o luxo de ter duas horas por dia que são para entrar no buraco do coelho não sei se dizem em português isso mas acho que sim ou seja pode ser ver um filme pode ser ver uma série pode ser ver um piloto de não sei o que pode ser ver um site de whatever ou pode ser estar no tiktok ou o que for são horas de nada só coisas para receber e depois volto a incorporar aquilo que eu chamo de trabalho pago que é umas horas em que eu tenho que estar dedicado ou que estou realmente a trabalhar neste momento ou seja se estou a fazer um anúncio tenho que responder a seleção de decores ou tenho que whatever o que for o trabalho em concreto e organizei-se no dia e de facto desde que comecei a fazer isso isso é uma coisa que parece um bocado meio hipster de facto no meu caso a minha vida mudou imenso eu consigo dizer muito mais coisas continuo a ter tempo para investigar ou para tempo livre pode ser ver uma série Netflix tipo Too Hot to Handle não tem que ser uma coisa sofisticada pode ser uma coisa pouco sofisticada mas o que for e tenho tempo aos meus projetos de futuro digamos para mim foi importante aprender a organizar o meu dia que era uma coisa que eu não sabia obrigado não sei há ali mais uma pergunta Carlos então eu não posso segurar o microfone não ora muito boa noite meu nome é Carlos Grujão para muitos daqui sou um amigo sempre à mão sócio muito orgulhoso do CCP número 129 aviso já que vou dizer disparate vou dizer um disparate e um palavrão portanto é um discreto talvez talvez a pergunta seja dirigida à Luciana pelo tema que me é muito querido dizem que eu sou especialista em soft skills mas eu queria fazer uma proposta de rebranding e tem a ver com na minha hora e meia diária que muitas vezes são três de social media deparei-me com um vídeo de um brasileiro só para justificar o que vou dizer a seguir que dizia soft skills o caralho explicava e depois dizia não isto são human skills portanto se são tão importantes assim porque é que se chama soft é uma espécie de provocação e depois queria perguntar a todos todos vós que estão aí à frente só uma vez contrataram alguém porque era muito forte em soft skills e é isto tudo de bom para vós é bom estar aceita o rebranding ou não? renaming desculpa não é nada Luciana comece eu acho eu acho que é soft não sei por que esse nome mas com certeza vem do oposto do que a gente pode chamar dos hard skills que é aquela habilidade técnica então um pouco dura e é tão difícil soft skills é uma coisa tão que a gente vai é mais maleável eu acho que faz sentido mas eu concordo mas no final das contas são esses skills humanos porque é o que nos torna as pessoas enfim empáticas com inteligência emocional e eu adoro esse tema e sim na verdade eu não vou dizer que eu contratei mas eu tive muito antes da gente começar a falar sobre soft skills um chefe que eu tive uma vez eu lembro que ele olhou um portfólio de uma pessoa e o portfólio não era incrível mas ele falou poxa eu conheci essa pessoa eu contratei essa pessoa porque eu vi um potencial ali mas no portfólio obviamente não estava lá mas ele viu um potencial mas o que mais chamou atenção foi enfim a pessoa e aí eu achei tão interessante a gente teve essa discussão e ele disse muitas vezes você contrata alguém pela personalidade porque aquilo é uma coisa que enfim não vai mudar muito e você vê o potencial no portfólio que pode crescer enquanto que realmente você contratar uma pessoa que culturalmente na empresa não vai ser muito bom às vezes pelo perfil daquela pessoa e só porque o portfólio é incrível sabe e isso foi uma coisa que eu comecei a prestar atenção depois como líder e isso aconteceu anos anos eu ainda era diretora de arte e eu me lembro de ver essa pessoa na equipe que realmente não tinha talvez o portfólio mais incrível mas que cresceu lindamente porque se integrou muito bem culturalmente na agência isso é uma coisa que eu levo pra mim entre por exemplo pegar um portfólio de uma pessoa que é super competitiva e que de repente não é exatamente a cultura que eu quero promover dentro da minha agência e olhar uma pessoa que tem enfim essa inteligência emocional esse lado colaborativo que eu prezo muito e de repente um portfólio menos bom entre essas duas pessoas eu vou eu vou com a pessoa que tem o soft skills que eu acho que ajuda pro time como um todo eu acho assim pra contratar eu aplico isso muito alguém quer responder aqui se já contrataram a Luciana já disse tudo eu só vejo o portfólio depois de passar esta barreira se quiser chamar soft skills o que for há ali um momento de empatia de energia que para mim é fundamental e eu não vejo o portfólio antes até porque os portfólios hoje todos nós sabemos que são participados por 15 pessoas diferentes e tu nunca na verdade nunca sabes bem qual foi o papel de cada um numa ideia que está ali portanto eu prefiro uma conversa interessante inteligente reveladora de algumas qualidades que se conseguem perceber numa conversa simples e depois se realmente for interessante então eu vou olhar para o portfólio não sei se isto ajuda a responder mas mais alguém quer responder eu vario um bocadinho confesso eu tenho alguma dificuldade em conseguir perceber o que são as pessoas em entrevistas e acho que demora muito tempo para nós conseguirmos perceber se os soft skills daquela pessoa são realmente válidos ou não depois na relação tenho alguma dificuldade em perceber sempre isso naquele momento obviamente que há empatias imediatas mas isso já me enganou muitas vezes portanto nós quando estamos à procura de eventualmente setefeito profissional meu porque tenho tenho sempre algum problema para resolver e depressa e tem-se tornado uma característica da minha vida nos últimos anos infelizmente e isso obriga-me a ser muito objetivo naquilo que quero e naquilo que estou à procura e isso eventualmente poderá não dar tanta importância a esse fator como outro qualquer e eu resolvo esse fator depois mais à frente de outra maneira qualquer com soft skills eventualmente dos meus e dos outros mas nesse momento eu tenho alguma dificuldade em confiar apenas isso porque já fui acho que já fui enganado algumas vezes nessa perspectiva portanto não é para eu conseguir estabelecer empatia pessoal com uma pessoa ou ser muito agradável à entrevista que eu depois vou conseguir trabalhar com ela ou ela me vai entregar alguma coisa eu vario digamos que vario nesse aspecto Cláudia Rodrigo semelhante à Luciana também tento aquilo que eu não vou conseguir mudar é a personalidade adaptabilidade as expectativas tudo isso tem de estar perto e tento a minha disciplina procurar pessoas que normalmente não contrataria o perfil mais longínquo dentro daquilo que preciso contratar porque normalmente é isso que traz alguma confusão e às vezes mais tempo de trabalho mas mais interesse no trabalho e respostas únicas portanto tentar ter um equilíbrio entre entre essa ideia e também como se calhar semelhante ao que estavas a dizer a maior parte das pessoas vão terminar de nível mais ou menos faz o trabalho bem a esse nível não é? a resposta não há de ser raramente tens trabalho tão incrível que justifique se calhar esse bypass na minha opinião portanto tendo a contratar assim mas outra coisa é tendo a contratar mais uma vez à procura de trabalho e de referências e de interesses que não estão no trabalho do portfólio e isso tem-me ajudado bastante porque isso explica muito do que é o universo de um criativo e qual é o interesse que isso pode ter e quão surpreendente ou quão interessante é que pode ser ter isso na mistura que se está a criar se não há mais perguntas se calhar vamos encerrar a noite e vamos é hora de jantar são oito e meia vai agradecemos a todos os que as centenas de pessoas ficaram aqui conosco na sala e muito obrigada àqueles que estão conosco em direto e àqueles que vão poder ver depois porque eu acho que provavelmente vai ficar gravado não tenho certeza espero que sim depois de ter dito isto muito obrigada sobretudo a vocês Presidente Júri que arriscaram neste formato também se transformaram aqui em oradores físicos à distância tudo 30 por uma linha foi um prazer ter-vos cá nestes dias de votações foi um prazer enorme ouvir-vos hoje e estar aqui nesta conversa e pronto e o festival continua para a semana com as nossas tertúlias e com a gala no dia 1 obrigada a todos e